Olá meu povo, tudo bem com vocês? Gente, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus, né? Hoje eu tô aqui chegando na cidade de Trindade, Goiás, né? Aqui, gente, pra quem não conhece, a cidade de Trindade é uma cidade religiosa, né? É a cidade do Divino Pai Eterno, Trindade, Goiás, né? É uma cidade turística, vem gente de todas as regiões aqui. Aqui é o portal de entrada, já dá pra vocês perceberem que é uma cidade religiosa. Olha só, como é lindo, gente, então já vou logo pedindo a você que chegou aí, que não tá inscrito. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha e comenta o que você achou aqui da cidade religiosa, Trindade, Goiás. Gente, hoje eu tô aqui, né? É, minha irmã Osana, primo de Assis e meu tio Antônio, né? Tão aqui junto comigo. A minha mãe não quis descer, mas ela tá aqui com a gente também, ela tá no carro, gente, né? Então vou pedir a vocês pra nos seguir aí, porque tem muita coisa bonita hoje pra gente compartilhar com vocês aqui, nesta cidade maravilhosa, linda e religiosa, gente. Chegar aqui um pouquinho mais perto, gente, pra mostrar de pertinho. Eu fico logo muito, muito encantada, né? Com as coisas lindas aqui desta cidade, né? Não é a primeira vez que eu tô andando aqui. Gente, eu já vou logo pedir a vocês pra me desculpar a zoada, porque aqui é muita zoada mesmo, viu? Aqui na cidade, né? Mas de entrada você já entra muito purificado, né? Com você que é católico, né? E vem visitar a Trindade, gente. É muito, é muito lindo. Vai ter muita coisa linda pra nós compartilhar aqui, ok? Pois é, gente, aqui nós já chegamos na igreja, né? Do Divino Pai Eterno. Aqui. Nós vamos fazer aqui essa volta, né? Vamos subir por lá, né? Pra subir aqui, pra gente poder entrar na igreja. Olha, é muito lindo, gente, muito lindo, né? Tô aqui com a minha mãe, meu tio Antônio, minha irmã Osana e o meu primo de Assis. Que é a igreja do Divino Pai Eterno em Trindade Goiás. Pra você que não conhece, né? Vai conhecer um pouco. Ó, eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Tá bom? Aqui tá o pessoal, já tão aqui descansando um pouco, porque é uma subidinha que a gente vai fazer, né, Tia Antônio? É, meu irmão. Tio Pia Nisse, Machalã, tá na igreja lá pra nós. Ó, é isso aí, Tio. É o Divino Pai Eterno aqui. É, o Divino Pai Eterno. O senhor já tinha visitado aqui outras vezes, né, Tio? Ah, eu vim aqui e até montei um touro bem ali há cinco semanas. O senhor montou no touro aqui? Não sei. É touro de verdade mesmo, é touro de verdade mesmo. É touro de verdade mesmo? É, mas aí tu tem quase montado o tempo. Montei, a Lu montou também, tirou foto. Foi? Ah, pois nós vamos achar esse touro. Pois é. Não sei se ele tá por aqui. Pois é. Na parte do quarto. É, nós vamos achar. Se ele tiver por aqui, a gente vai achar, né, Tio? Vai, pois acho. É um lugar muito lindo, gente. Eu queria que toda a família estivesse aqui nessa zona aqui. Nós vamos ver, nós vamos filmar, vamos ver tudo, viu? Vai ver, Tio. Eles vão ver, vão acompanhar tudo. É muito importante esse lugarzinho aqui. É muito lindo, viu? Muito lindo, é. É isso aí. Pois é, tá. Depois nós conversamos mais. É isso aí. Bora que bora, né, Tio? Minha mãe tá aqui tomando água pra poder... Pra poder subir, né, mãe? Pra poder subir nas escadas. Vai, 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 vai. É isso aí. Tá bom. Bom dia. Bom dia, mamãe. Eita, gente, muito bom. Mamãe, bem ligeirinha, ó, pra subir. A mãe tá muito... Ela gosta de fazer esses passeios. É um lugar muito, muito tranquilo, gente. A gente se sente muito bem, né? Chegando aqui, muito lindo. Apesar do sol estar quente, mas... As imagens não vão ser muito boas. A mulher que tá muito... A mãe tá muito. A mãe tá muito bem... A mãe tá muito... A mãe tá muito bom... A gente cansa, viu? Então é isso gente, agora meu tio, mas minha mãe já vai lá na frente, vamos prosseguir, e aqui a gente vê um pouco de trindade, parece que o nosso carro tá alarmando. Igreja do Divino Pai Eterno, é uma estrutura muito linda gente. A gente vai lá na frente, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. E aí Beba água mãe. Amém. 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 E a gente vai entrando dentro da igreja. Uma igreja muito linda. Minha mãe e meu tio. 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 Amém. 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 Agora nós vamos entrar aqui na Sala dos Milagres. Amém. 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 Aqui é tudo foto de alguém que fez promessa, foi atendido com um milagre e deixou a foto aqui, né? Esse aqui também, gente, é os aparelhos de alguém que se quebrou, fez ou que nasceu com algum problema de saúde, que fez uma promessa, né? Porque o que vale na gente é a fé. Isso aqui é a prova de fé. Quem tem fé sempre é curado, pode ter certeza. Se você tem um problema sério, você coloca na mão de Deus, acreditar, você é atendido com certeza, né? E o pessoal usa, né? Os aparelhos, as coisas, quando fica, vem e deixa aqui, viu? Como prova, o milagre foi feito na vida dessa pessoa, pode ter certeza. Aqui é a sala dos milagres, viu? Pra quem acredita, gente, eu creio, né? Eu creio que Deus pode tudo, então a gente precisa ter fé. Eles vêm aqui também, deixam a imagem, né? Como agradecimento pelo milagre que recebeu, né? Pela bênção que recebeu de Deus, né? A gente aqui segue esses murals de foto, né? Aqui é objetos, aqui tudo, 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 tudo é coisa ainda que o pessoal deixa, viu? Luiz, parece que luz, né? Aqui ainda é a sala dos milagres. Então, a gente faz essa promessa, deixa a fitinha aqui, ó. Deixa a imagem, cada quem com sua fé, com sua religião e eu acredito, né? Então, pra que já é o museu? Museu de coisas antigas, né? Muita gente dessa geração de hoje não sabe o que significa isso aqui. Gente, é um pote, era esse depósito de água que tinha o primeiro, né? Eu conheci, né? Eu vivei há um tempo que o nosso depósito de água era um pote, né? Que esse é um pote, se chamava de pote de barco, que a gente usava no primeiro. E tem muita coisa velha, né? Olha, gente, olha o tamanho desse canto doiro. Olha, gente, olha o tamanho desse canto doiro. Aqui é um... O pessoal, eu não entendo, né? Não tem ninguém aqui pra falar, né? Mas acho que o pessoal, talvez, deixa aqui. Gente, olha só. Aqui é um... Um... Um teatro, sabe? Era das mulheres. Tia do primeiro, né? Tem uns... Cientamente, tu viu. Que a... Tia. A fazer... Opa! Que a mente é assim. Não, não? É muita coisa interessante pra você explicar. Muita coisa, mas... É bom a gente visitar sempre, sabe, porque a gente é muito bom. 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 Tudo de bom. A gente é muito bom. A gente é muito bom.